Então, há diferenças entre a gente estabelecer um hábito para nós e estabelecer um hábito para os nossos filhos, né? Por quê? Quando a gente decide que a gente quer adquirir um hábito, a gente exige de nós um grande esforço, né? Então, se eu sou uma pessoa que não trabalho bem, se eu sou uma pessoa impaciente, se eu sou uma pessoa que não sou pontual, se eu sou uma pessoa que não sou persistente e eu quero adquirir aquele hábito, nossa, é algo muito difícil. A gente, muitas vezes, até vislumbra que é importante eu adquirir aquele hábito, mas eu não consigo fazer, eu não consigo colocar os meios, eu não sei muito bem por onde começar, né? Então, o grande esforço da nova tomada de decisão, de eu tomar uma nova decisão, é algo que me exige muito. Então, o que eu tenho que conseguir fazer na vida dos meus filhos é diminuir esse estresse da tomada de decisão. Eu não posso deixar na mão dele a decisão para ver que hábito que será adquirido, tá? Isso eu falando assim parece absurdo, mas muitas vezes a gente exige isso dos nossos filhos. A gente deixa correr solto de forma que eles é que ficam com o estresse da tomada de decisão. Então, se a gente pensar em nós, enquanto a gente precisa melhorar, enquanto a gente precisa, enquanto aquisição de um novo hábito, que a gente tem esse estresse na tomada de decisão, como é que eu vou fazer, por que eu vou fazer, quando que eu vou começar, né? Como é que o negócio vai se dar de fato? A gente pode imaginar isso para uma criança que nem tem tudo isso na cabeça, quanto isso é estressante. Então, a gente tem que diminuir o estresse da tomada de decisão dos nossos filhos. Então, a gente tem que tomar a decisão por eles. A gente que tem que decidir qual hábito que vai ser formado, como vai ser feito, por que vai ser feito, a forma como vai ser feito, certo? Então, novos hábitos, vamos pensar. Eu quero adquirir um novo hábito. O que eu preciso pensar? Eu preciso pensar qual hábito que eu vou trabalhar, né? Então, isso já é uma grande coisa. Depois, o que ele vai transformar na minha vida? Por que eu quero adquirir aquele hábito? Por que eu estou querendo adquirir aquela capacidade, né? Se eu já pensei o que eu quero fazer, como, o que ele vai transformar, o que ele vai me trazer de benefício, eu ainda tenho que pensar. Como que eu vou fazer para adquirir? Como é que eu vou fazer? Eu vou diminuir o número de... Eu vou colocar essa aquisição dividindo em pequenos processos mais fáceis de eu gerenciar ao longo do caminho? Então, por exemplo, eu quero adquirir o hábito da pontualidade, né? Então, eu vou tentar de uma vez ser pontual em tudo? Não vai dar certo. Eu vou tentar dividir isso em alguns momentos. Então, eu vou começar com o hábito da pontualidade, por exemplo, ao acordar. Então, ao acordar, eu vou tentar ser pontual, né? E aí, depois, eu vou tentando ser pontual em outros momentos. Então, eu tenho que pensar lá. Qual hábito? Vamos colocar aqui um exemplo. O hábito da pontualidade. O que ele vai transformar na minha vida? Então, eu vou pensar. Ah, não. Eu quero ser mais pontual, porque eu vou conseguir fazer mais coisas ao longo do dia. Eu não vou perder tanto tempo. Eu vou conseguir praticar a virtude da fortaleza, começando as coisas que eu preciso começar e acabando as coisas que eu preciso acabar na hora que eu preciso acabar para eu poder começar outra. Eu vou pensar mais nos outros, porque eu não vou pensar só no que eu estou fazendo naquele momento, mas vou pensar que eu não quero ser impontual, porque outras pessoas têm mais o que fazer e eu preciso ser pontual para não atrapalhar a vida dos outros. Enfim, eu começo a vislumbrar, né? Bem, de fato, a pontualidade é um hábito que eu quero, que eu almejo e que eu quero alcançar. Depois, eu penso, quando que eu vou fazer isso? Bem, vou começar amanhã. Amanhã de manhã, eu vou começar a acordar no horário, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou acordar no horário, não ficando nem mais um minuto na cama. Não vou colocar mais a soneca no celular, né? Eu vou colocar alguma coisa que me motive. Então, assim que eu acordar, eu vou direto tomar banho. Assim que eu acordar, eu vou colocar o meu momento de ginástica logo, porque eu vou me animar mais a acordar para fazer ginástica do que acordar para trabalhar, por exemplo, né? Sei lá, na hora que eu colocar o despertador, eu vou colocar uma música animada. Enfim, não sei. Eu vou pensar em coisas que me ajudem a conseguir acordar na hora, no dia seguinte, né? Vou pensar, ah, no dia anterior, eu vou dormir na hora certa para que eu consiga, de fato, ter sete horas de sono e que não fique com pena de mim mesma que eu dormi pouco. Ah, mas é que eu dormi pouco e comece a conversar comigo na hora que o despertador toca. Enfim, então, eu vou colocando, vou fazendo todo um planejamento para eu conseguir adquirir esse hábito, né? Eu vou pensar num gatilho, por exemplo, que me ajude a conseguir alcançar aquele hábito. Enfim, então, um dos papéis de nós pais é, de fato, ter todo esse trabalho para a criança. Então, eu vou ter o trabalho de pensar qual hábito, eu vou adquirir, por que eu quero que o meu filho precise adquirir, por que eu quero que ele adquira aquele hábito, o que bem vai trazer, quando que eu vou começar, a maneira como eu vou fazer para que eu consiga remover esse esforço de decisão, né? Então, a maioria das decisões para a aquisição de um hábito para os nossos filhos é nossa e não deles. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.